Conheça os benefícios do ácido alfa-lipoico para a saúde. O ácido alfa-lipoico é um ácido graxo que executa atividades muito parecidas com as vitaminas em nosso organismo. Nós podemos encontrá-lo dentro das células e ele pode ser produzido naturalmente pelo nosso corpo, tendo como principal função transformar a glicose na fonte energética necessária para o nosso dia a dia. O ácido alfa-lipoico ainda atua como um antioxidante celular ao ajudar a eliminar os radicais livres e outras ameaças à nossa saúde. Ele também é benéfico para os nervos, pois faz com o flúo sanguíneo chegue com facilidade até eles. O ala, como também é conhecido o ácido alfa-lipoico, pode ser encontrado em alimentos como o brócolis, a batata, o espinafre e o fígado, porém sua maior fonte se dá através da suplementação. Benefícios do ácido alfa-lipoico no organismo O ácido alfa-lipoico ajuda a proteger as células do nosso organismo, fazendo com que as vitaminas e minerais sejam melhores absorvidos. Na verdade são muitos os benefícios do ácido lipoico, então vejamos alguns deles abaixo. Ajuda a prevenir a diabetes Em alguns estudos foram comprovados que o consumo de ácido alfa-lipoico, O ácido alfa-lipoico regularmente ajuda no emagrecimento. Pessoas que estavam com sobrepeso e foram submetidas a uma dieta rica em ácido alfa-lipoico apresentaram significantes perdas de peso. Os esportistas profissionais não utilizam somente para manter baixos níveis de gordura, mas também para auxiliarem no processo de construção e recuperação muscular. Ajuda a proteger a visão O ácido alfa-lipoico atua como um poderoso antioxidante também para os olhos, protegendo-os de problemas que podem causar doenças como o glaucoma e a catarata. Ajuda a fornecer energia O ácido alfa-lipoico atua diretamente na mitocôndria, transformando a glicose excessiva na corrente sanguínea na fonte energética necessária para o bom funcionamento do corpo. É um aspecto muito importante principalmente para atletas e outras pessoas que produzem muitos gastos energéticos diariamente, pois além disso ele tem papel fundamental na reconstrução muscular. Isso ainda faz com que o metabolismo se torne mais acelerado, ajudando-o a queimar gordura com mais rapidez. É um excelente antioxidante, por ser facilmente solúvel em água, o ácido alfa-lipoico consegue penetrar através das células e de outros tecidos para evitar com que radicais livres causem danos a essas partes do organismo, fazendo com que outros nutrientes antioxidantes como a vitamina C e vitamina E, por exemplo, consigam trabalhar de forma mais livre. Ele ainda auxilia na restauração das funções cerebrais, na regulação do metabolismo e na regeneração das proteínas oxidadas, mas nesse caso é adequado consumi-lo juntamente com a carnitina para que os efeitos sejam mais eficazes. Atua no combate ao envelhecimento precoce, o ácido lipoico ajuda o corpo a combater os agentes causadores do envelhecimento precoce como os radicais livres e a desnutrição da pele. Isso se dá pelo fato do ala melhorar os níveis de vitaminas que exercem seus papéis diretamente na reconstrução dos tecidos cotâneos e subcotâneos. As rugas e marcas de expressão são comuns ao decorrer dos anos, mas o ácido alfa-lipoico pode aliviar esses danos causados à pele pelo estresse oxidativo. Diminui a pressão arterial, ainda por causa de seus efeitos antioxidantes, o ala reduz as lesões ateroscleróticas, grande causadoras do entupimento de veias e artérias. Muitos cientistas comprovaram que pessoas que consomem o ácido alfa-lipoico com frequência faz com que o risco de desenvolver doenças cardiovasculares seja muito menor se compararmos com pessoas que sofrem de carência desse ácido graxo. Melhora a saúde cerebral Um dos maiores efeitos colaterais causados pelo excesso de insulina e glicose no organismo é a falta de conexão correta entre o cérebro e corpo, além do envelhecimento precoce causado por alterações nas condições físico-cognitivas. O ácido alfa-lipoico atua na regulação da insulina e dos níveis de glicose no sangue, fazendo com os danos nas células cerebrais e nos neurotransmissores sejam os menores possíveis. O ala tem efeito anti-inflamatório, estudos comprovaram que consumir o ácido alfa-lipoico juntamente com o ácido gama-linolênico forma um poderoso agente anti-inflamatório para o nosso organismo. Em alguns testes, pessoas que sofriam de dores na região lombar ou no nervo ciático, e que se submeteram ao consumo desses dois nutrientes de uma só vez, conseguiram diminuir em até 55% as dores e dormências no corpo. Como consumir ácido alfa-lipoico? O ácido alfa-lipoico é uma substância produzida no interior das células, porém algumas pessoas necessitam de suplementação extra no organismo. Por ser necessário na formação de muitos tecidos humanos, o ala é recomendado sem quase nenhuma contraindicação, porém é necessário consultar um médico previamente por a dosagem varia para cada pessoa. Conheça os benefícios do ácido alfa-lipoico para a saúde.